Mídia Gamer, onde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de State of Decay 2. Onde estamos aqui, mano? Com o Aiden, né? Com o nosso personagem Aiden. Então, caraca, velho, vamos lá. A nossa base está com um estado de depressão. Por quê? Está faltando muitos recursos, está faltando comida, estamos com problema de água, estamos com problema de tudo. Então, temos algumas missões, né? Para estar fazendo ali algumas missões, aonde precisamos para ganhar um pouco mais de moral, né? Que no caso seriam as missões primárias e algumas missões secundárias. No último episódio, a gente precisava correr contra o templo para estar curando a batata. Eu acabei fazendo em off, mano, curando a batata. Consegui os recursos, fizemos a nossa enfermaria aqui, como vocês podem ver, tá? E a batata foi curada bem aqui nesta maca, tá? Eu gostaria de ter feito em um... Mas, mano, eu estava jogando demais o jogo. O jogo está fabuloso. Quer comprar esse jogo mais barato? Quer esse jogo aí para você estar jogando hoje mesmo? Basta você efetuar a compra na Media Gamer. Link na descrição, cara. Completamente seguro, completamente confiável, aonde eu estou jogando um jogo de boa. Se não fosse confiável, cara, eu não estaria jogando o jogo. Então, recomendo muito. Link na descrição, tá? Então, bora para o vídeo. Bora sem likes, cara. Será que é muito? Eu estou vendo que o pessoal não está dando muito like. Será que é bom a gente pedir like? Mas vocês avaliam, hein? Bora para o vídeo. Vamos até o antigo baterista do Aiden. O Alabama. Estava morando para encontrar a melhor música... Como é? Estava morando para encontrar a melhor música já composta. Bom, aqui a gente fez um alojamento aqui, né? A nossa base, no caso, é aqui. E aqui eu estou fazendo um gerador. Por quê? Esse gerador, ele vai ajudar a gente a ter água, energia, tudo aí que a gente precisa, tá? Depois a gente vê se a gente destrói aquele outro lá e faz um sistema de... Como que eu posso dizer? Ah lá, tem um tempo, cara. Eu não quero cancelar a ação porque isso daí a gente vai usar. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou chamar alguém para ir junto comigo. E aí, cara, tudo bem? Como é que você está? Falar com o Gary. Recrutar, mudar para... Vamos lá. Tem como você me ajudar, cara? Eu estou precisando da tua ajuda, velho. Eu estou com uma arma. Estou com a arma branca, que é o suficiente para a gente estar indo atrás. Cadê o outro carro, cara? O outro carro está lá atrás, né? Vou pegar o outro carro. O outro carro é um pouco mais rápido. Só que, infelizmente, o carro precisa de um conserto, né? Mas, em todo caso, velho, se eu não conseguir consertar isso... Eu preciso... Ó, cuide das necessidades super frustradas. Só aquele comida está baixo, tá? Cara, velho, eu tenho que ver as necessidades. Tem tudo... Ah, eu preciso pegar esses itens, cara. Eu vou levar lá para dentro. E eu preciso cuidar dos sobreviventes também. Vamos ver aqui o que o sobrevivente precisa. Vamos ver, Batata. O que você precisa? Vamos mudar para a janela da... Ah, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui está sendo fabricado o que a gente precisa, ó. Entendeu? Nove minutos ainda. Temos aqui para o carro e tal. Acopado. Beleza. Bom, está com a moral miserável. Estamos com a moral miserável, cara. Então, precisamos conseguir... Ai, na Batata, Gustavo... Tem bastante pessoas aí que estão bem negativas, afetando... Problema, afetando a moral. Então, a gente precisa aumentar essa moral aí, cara, para a gente não ter dor de cabeça, tá? Vamos lá. Ah, deixa eu ver aqui. Então, cuide das necessidades dos sobreviventes. Fustado. O estoque de comida está baixo. Vamos eliminar também aquelas... Aquelas infestações de zumbis, né? Que, no caso, são... O bagulho é louco, cara. O bagulho é complicado. Estamos com o combustível cheio. Deixa eu ver. Eu abri o mapa para ver onde é que a gente precisa ir, cara. Cara, dá para vocês verem que o mapa está gigantesco, cara. É aqui. É aqui próximo. Ah, mano, o cara quebrou a porta, mano. Isso é louco, velho. Filha da mãe, cara. O cara quebrou a porta. Infelizmente, quebrou a porta, a gente vai ter que dar um jeito de consertar esse carro, mano. É bem ali que eu tenho que ir, então. Toma! Cara, tem aquele gritão lá, mano. Aquele bicho que grita, velho. Não, mano, vai. Temos que eliminar aquele que grita, cara. Cadê ele? Boa! Conseguimos mais cinco de influência. Boa! Show! Conseguimos... Vamos ver aqui. Vamos fazer. Agora nós vamos fazer o atomizar. Mantenha a Obama vivo. Proteja a Obama enquanto ele procura no restaurante. Então vamos precisar estar dando... Está vindo um zumbi ali, ó. Está vendo ali atrás, cara? Toma. Vai, bate aí, cara. Sai daí, sai daí, sai daí. Cadê o Obama, cara? Caramba, mano. Os zumbis têm... Caraca, as armazinhas acabaram, cara. Deixa eu ver que passa daqui. Caramba. Caraca, vai, mata. 26 segundos aí. Vai logo, cara. O cara não está procurando nada, velho. E agora, cara? O que nós fazemos? Aê, peguei os suprimentos. Agora vamos voltar para a base. Bom, galera. Conseguimos alguns recursos. Que é muito importante. Recursos é o que não falta. É o que a gente não pode deixar faltar, no caso, né? E esses recursos, galera, elas são colocadas aqui como mochila. No caso, conseguimos alguns galões de combustível. Agora é só voltar para a base. Tem uma infestação ali atrás. Isso aí vocês viram. Depois eu vou estar aí na infestação para vocês verem como é que é. Ela é bem complicada. Ela tem muito, mas muito zumbi mesmo. Eu preciso dar um jeito de arrumar esse carro, cara. Eu preciso dar um jeito de arrumar esse carro. Nossa, não faz isso, não, cara. Só batia o carro ali. Coisa linda, velho. Vamos, vamos, vamos. Sobe, sobe, sobe. Aí, freia. Vamos, vamos, vamos descer, galera. Vamos descer, pô. Vocês são zica mesmo, hein? Caraca, bagulho. Elimine o estoque de comida. Está baixo, cara. Infelizmente. Estabeleça um posto avançado. A gente já conquistou isso daí. Vamos colocar todos. Boa. E agora? Fale com o Obama. E aí, Obama? Vamos lá, esse lugar é ótimo. Tem espaço para armar o zoom baterista? É, cara, por acaso você vai se lembrar do que aconteceu com a minha música? Então, quer dizer, agora o estoque de comida está baixo. Agora a gente precisa ir atrás de comida, cara. Vamos ver aqui. Eu vou encher o meu holão. Subir de prestígio. Vamos lá. Ó, subimos mais um. Olha lá, estamos estáveis no estado da base, né? E agora, o que eu vou precisar estar fazendo, cara? Eu vou estar precisando dar um... Ó, o cara está junto comigo. Eu vou pegar alguma arma branca, alguma coisa um pouco mais tranquila aqui. Vamos ver aqui, eu estou com... Ah, isso daqui... Isso aqui já era, cara. Estou com arma ali. Deixa eu ver se tem mais arma por aqui. Eu preciso daquelas armas brancas. Você está ligado? Então é aqui, cara. Essa aqui está quebrada. No caso, essa faca... Se caso eu tiver um... Tem zumbi batendo em algum lugar, cara. Abri o portão. Abri o portão. Onde que é, cara? Ah, ali, ó. Deixa ele abrir o portão. Vem na minha. Vem na minha, gordão. Vem na minha, gordão. Vem. Isso. Não dá nem nega. Bate aí, Gary. Bate aí. Boa. Deixa eu ver aqui. O estoque de comida está baixo. Limita a infestação para melhorar a moral. Pronto. Vamos ver o que a gente tem aqui. Usar gerador, cara. Cancelação. Ainda está construindo. Está construindo o gerador ainda, cara. Vai demorar um golinho ainda para estar terminando o gerador. Então, vamos fechar esse portão aqui. Chega aí, Gary. Vamos lá. Vamos dar um rolezinho. Vamos ir atrás de uma infestação de zumbis. Para a gente melhorar a moral. E também ter alguns itens aí para nos ajudar. E a mulherzinha está construindo. Não para, cara. Depois que a gente conseguir fazer o gerador funcionar e conseguir água o suficiente. O que a gente vai começar a fazer? Vamos começar. Cara, eu preciso pegar a carona. Que tire o conserto necessário, cara. Vamos mudar a tela da base. Tá, beleza. Vamos ver aqui. A gente precisa de uma oficina, cara. Assim, para consertar os carros. Isso daí vai ser um problema. A gente precisa tomar outro posto avançado. Porque, como vocês viram, aí é pequeno. Então, nós vamos correr agora. Agora, vamos ver se a gente consegue encontrar outro posto avançado para a gente estar colocando para funcionar. Entendeu? Eu não sei como é que vai funcionar isso, mas a gente precisa de um local. Deixa eu ver. Olha lá. Novas instalações disponíveis. Agora, eu tenho que ver uma mais. Aqui é um local. Para tomar é necessário 30 da estrelinha aqui. Horda errante de zumbis. No caso, são 9 zumbis. E são um daquele que grita. São dois do que grita e seis, cara. Então, eu posso estar tentando tomar este local. Porque ele é um pouco mais próximo da base. Ou esse local aqui. Apesar que esse local aqui é pequeno para a gente. A gente precisa de um local grande. Então, o que eu vou fazer, galera? Vamos tentar tomar este local aqui. Que ele fica próximo daquela horda ali. E vamos ver o que acontece. Vamos ver se a gente consegue ficar vivo, cara. Uma horda de zumbis agora. A gente vai enfrentar. Para conseguir mais itens. Vamos atropelar no geral aqui. Eu não sei quanto que esse carro vai suportar. Mas vocês viram que o carro já está no pó da rabiola. Né? Beleza, cara. Eu sei que tem a merda do zumbi ali. Mas e agora? Como é que a gente vai fazer? Eu não sei. Vamos tentar. Né? Cara, olha só. Dá uma olhada ali naquela horda ali de zumbis, cara. O que é que o horda está indo rápido? Vou parar aqui. Para, para, para. Desce, 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 desce. Boa. Eu acho que aqui já era, cara. Tenho quase certeza que aqui já era. Tem mais uma horda de zumbis ali, ó. Está vendo ali, ó. Para de gritar aí, cara. Cara, são cinco gritantes, cara. Então, tem que destruir isso aqui, cara. Caraca, velho. Horda de zumbis, velho. Bom, agora podemos dizer que agora o bagulho ficou louco. Caraca, velho. Bom. Sensacional. Conseguimos aí passar por mais uma. Agora nós vamos vasculhar aquele local ali. Por quê? Vamos ver se a gente consegue usar alguns recursos aí, cara. Deixa eu ver se a gente... Bom. Eu vou usar aqui esse item. Vou colocar aqui o coisa. E vamos achar o rádio. Vamos, é... Encontrar recursos. A gente precisa de materiais. Localizar comida, cara. Alguém quer chamar por aí? Talvez traque um pouco de suprimentos. Bom, tem vários lugares aqui pra gente tá explorando, né? Uma mochila de seis lugares. Não preciso. Eu tenho uma de oito. Olha lá. Procure por comida no Parque Cooper. Porque a gente tá precisando de comida, infelizmente. Conseguindo alguns medicamentos. Algumas coisas do gênero. Eu acho que eu vou tomar esse lugar, galera. Eu acho que vai ser um bom lugar pra gente. Eu acho que deve ter muitos espaços aqui. Caraca, velho. Conseguimos comida, velho. Comida. Food. Food. É. Food. Cadê o carro, velho? Ah, o carro ali. Conseguimos comida. Algo que, particularmente, na minha humilde opinião, é difícil de se encontrar. Então, a gente vai estocar no carro aqui. E vamos tentar tomar aqueles sequins. A gente vai tentar tomar, ou sei lá, algum lugar do gênero, mano. Tem quanto de comida aqui? Tinha bastante, né? Ah, tem dois de comida. Eu vou levar logo lá. Deixar dentro do carro. Uma dica que eu dou pra vocês. Quando vocês forem colocar alguma coisa, tipo comida, alguma coisa, no inventário do carro, tenta colocar as mochilas. E não abra ela à força, porque você... Ah, tá. Beleza. Boa. Esses aqui eu vou deixar aqui. Eu vou... Tem que vasculhar mais, galera. Como vocês devem estar vendo aí, tem muito... Ó, deve ter medicamento aqui. Tem a procura rápida. Eu não gosto da procura rápida, porque a gente acaba tendo problemas futuros, né? Ó, tem mais mochila aqui com medicamento. Tem mais alguns kits aí. Acho que é kit de conserto de carro, se eu não tô enganado. Aquele kit lá vai me ajudar muito, cara. Eu vou vasculhar aqui, tá? Olha lá, o charuto enrolado, a mão. Não sei se vai ajudar a gente em alguma coisa. E deixa eu ver o que que... O que que esse lugar aqui... Cadê, cara? Onde é que toma o lugar? Ah, ali no lampiãozinho. Tá, vamos ver aqui. Vamos lá. Um espaço de posto avançado e dois funíveis, cara. E agora? A gente pega isso daqui. Fornece troca de personagem dentro do posto avançado. Fornece armário de suprimentos e tal. A gente precisa de um local maior. Não sei como é que... Como que ele vai ter aqui. Se ele tem só... Depois a gente vai tomar mais lugares aqui, cara. Cara, tamo conseguindo muito item bom aqui. Alguns itens que não valem muito a pena, mas outros muito bons, cara. E aqui é completamente escuro, né, mano? Tem uma mochila aqui. Espero que eu não encontre nenhum zumbi, né? Mano, se a gente achar muita comida, achar muitos itens aqui, a gente vai melhorar demais. Mano, eu vou pegar esses parafusos. Eu não sei se vai ser útil futuramente, mas é bom, cara. Itens pra fabricação sempre é bom. Cara, comida, velho. Comida, vamos levar de volta pro carro. É sempre isso, galera. Pegou uma mochila, leva pro carro, cara. E eu preciso fazer uma oficina urgente. Por isso que a gente tá precisando... Cara, temos mais dois espaços aí pra estar vasculhando. E já encontramos comida nos locais aqui que eles identificaram aí pra gente. Quem sabe aqui a gente encontra mais comida. Vai ajudar muito. Já voltamos pro posto avançado e depois já ajeitamos tudo que precisamos, tá? Vamos lá. Comida, cara. Comida, comida, cara. Comida, mano. Mano, foi produtivo, cara. Valeu a pena estarmos vindo aqui. Vamos ver como é que tá esse negócio aqui. Um espaço de posto avançado. Dois disponíveis e tal, não sei o quê. Tá, beleza, cara. Eu vou tentar pegar pelo menos uns... Até pelo menos uns quatro lugares de posto avançado, né, mano? Vale muito a pena estar pegando um lugar um pouco maior. Olha, cara. Comida é mata aqui. Pronto. Já terminamos aqui, cara. Depois eu vou estar vasculhando em outros lugares. Tem mais um prédio pra estar vasculhando. Tem mais um lugar ali, ó. Vamos ver aqui. Tá trancado. Vou estar vasculhando esse último lugar aqui depois. Temos três containers pra estar explorando. É, duas áreas, né? Pra estar explorando. Que isso aqui... Consumir o aprendizado e ensina a um sobrevivente dos fundamentos da informática. Isso aqui é bom, cara. Então eu vou pegar esse negócio aqui. Que é bom estar ensinando o pessoal a informática. Isso aí vai ajudar muito. Mano, o jogo tá sensacional, cara. É um baita de um jogo. Recomendo vocês estarem jogando. Deixa eu ver aqui. Granada de fumaça. Consumir a prenda. Duas livros e tal. Vamos pegar isso daqui. O resto eu vou deixar aqui, cara. Depois a gente vê o que a gente faz. Vamos atrás de algumas coisas mais essenciais. No caso, não sei se a gente vai encontrar uma bolsa de comida. Alguma bolsa de alguma coisa. 20 parafusos. Vou deixar do jeito que tá aqui. Isso aqui o que que é? Caixas de absorventes internos. Vamos levar lá que isso aqui a mulherada gosta, cara. A mulherada precisa. Não é que gosta. A mulherada precisa, velho. Vamos lá. Deixa eu ver. Já. O local pode ser tomado, né? A gente pode até tomar os dois locais aí para estar fazendo. Mas é o seguinte, galera. Eu vou estar finalizando o vídeo. Vou voltar para a base agora lá. Deixa eu ver aqui. Vou voltar para a base, né? Vou estar finalizando o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo eu vou estar tentando fazer com que o posto avançado seja nosso. Tá? A gente vai tentar tomar um posto avançado. E vamos ver como que funciona aí o sistema de tomar, tá? Então, tamo junto. É nóis. Valeu, Metagame. Eu com mais vídeo para vocês e fui.